Dá um texto que está em Marcos capítulo 8 Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38 Marcos 8, 34 a 38 Eu não sei qual é o seu entendimento sobre vida cristã Mas a vida cristã ela começa quando você tem uma experiência de fé Que foi capaz de tocar no seu caráter Não é uma mudança de religião Domingo passado eu estava pregando na nossa congregação lá em Ponte Alta E pensando, dizendo com aqueles irmãos assim Como que a gente acha que o fator religião Vai nos livrar de determinados acontecimentos Por conta de termos obrigações religiosas E aí eu cheguei em casa, falei para a Lídia assim Depois de muito ouvir Eu disse, Lídia Eu não nasci num lar evangélico E eu tinha muita inveja de quem nasceu num lar evangélico Muita inveja Não era bem uma inveja, né? Porque crente não sente essa inveja A inveja do crente é gospel, né? E aí eu disse assim, uma inveja Ai, eu achava bonito fulano Fulano teve O tataravô era crente O bisavô foi crente O avô foi crente O pai foi crente Falei, que coisa mais linda O meus também Meu bisavô foi escravo Meu avô macumbeiro Meu pai sincretista E eu crente Que inveja Aí eu comecei a conhecer as famílias crentes As famílias evangélicas E eu disse assim pra ela Olha A minha família não é crente Mas vou dizer Tem menos problemas Do que algumas famílias crentes Porque tem famílias Que são crentes Religiosamente Mas é uma bagaceira Porque vida cristã Não tem nada a ver Com denominação Nem com tradição religiosa Tem a ver com relacionamento com Deus Se você tem relacionamento com Deus Talvez você não conheça nem a verdade Seja forte com o que eu vou dizer Aí eu disse assim pra Lídia Assim Lídia Veja Cornélio Cornélio não era batista Não era presteriano Cornélio não era Assembleiano Cornélio não era da congregação cristã Cornélio Era um homem Que a Bíblia diz Temente ao Senhor Talvez Cornélio Não professasse Nenhuma Religião Mas Cornélio Tinha um temor ao Senhor E a Bíblia diz Que o temor ao Senhor É o princípio De toda sabedoria Então eu posso ser evangélico E não ter temor ao Senhor Porque quando eu temo Ao Senhor Eu ando com o Senhor Quando eu temo Ao Senhor A graça do Senhor Me alcança Quando eu temo Ao Senhor Eu sou alvo Da graça do Senhor Quando eu temo Ao Senhor Eu ando Observando os seus caminhos Sem olhar para a direita Nem para a esquerda Olhando sempre Para o autor E consumador Da minha fé Mas não é pelo que Ele pode me dar É porque a sua presença Enobrece a nossa alma A sua presença Faz com que nós Não nos desvirtuemos A sua presença Faz com que nós Não pequemos E como disse A professora Abre a Saldanha Quando pregou Aqui nessa igreja Com seu Um metro e meio O crente peca Por vadiagem Não é? O crente peca Porque não observe A palavra do Senhor E aí eu disse Lídia então Ai graças a Deus Que eu não nasci No lar evangélico Graças a Deus Porque Eu preciso experimentar A sensação De ter registrado Nas paredes Da minha alma A manifestação O selo De alguém Que ficou face a face Com o Senhor E quando querido Você fica face a face Com o Senhor Você vive Em novidade de vida Você vive Uma experiência Contínua De êxtase Pelo Deus Que se revelou A você Jó disse Ah Senhor Eu te conhecia Só de ouvir falar Mas agora Meus olhos Veram o Senhor Jesus então Diz assim Versículo 34 De Marcos 8 Então Convocando a multidão E juntamente Os seus discípulos Diz-lhes Se alguém Você pode ler comigo Vamos juntos? Se alguém Quem quiser Pois salvar A sua vida Perdê-la E quem perder A vida Por causa de mim E do evangelho Salva-la Quem Que aproveita O homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Que daria Um homem Em troca da sua alma Deixa eu lhe fazer Essa pergunta Seja forte A gente às vezes Vende a alma Por causa do sexo Às vezes a gente Vende a alma Por causa do dinheiro Às vezes a gente Vende a alma Por causa do status A gente A gente às vezes a gente Vende a alma A gente às vezes a gente A gente às vezes a gente E dentro do áudio Foi citado o nome de pastor e nome de igreja e todos nós sempre, eu não sei porque nós temos essa tendência sem vergonha de querer atirar pedra na vidraça dos outros você já viu? deixa eu fazer uma pergunta mesmo para você, gente gente boa, você é íntegro, de verdade? você tem autoridade para atacar quem quer que seja? de verdade? porque eu acho, ao menos na relação cristã eu sempre entendi que quem experimentou misericórdia misericórdia dá ainda a bíblia diz que eu não tenho nem que me alegrar com a queda do meu inimigo porque se o meu inimigo cair e eu me alegrar com a queda dela o senhor vai me punir a vida cristã ela é baseada numa relação aonde você entende o negar-se a si mesmo negar a nós mesmos e incluir, negar nossos planos negar nossos projetos negar nossos sonhos, nossas vontades e tudo isso nós concentramos em apenas um sentimento a relação que Deus quer que você tenha, que eu tenha que eu tenha com ele é uma relação de negação uma relação aonde você ressuscita uma parte do Pai Nosso dizendo Pai, seja feita a tua vontade fazer a vontade fazer a vontade do Senhor é a manifestação de você entender de que na vida cristã você constituiu uma autoridade sobre você você já pensou que o evangelho no Brasil pode estar errado? que o evangelho no Brasil é um evangelho ao menos é o evangelho que a Cibapa prega é um evangelho de tomar a cruz e não de deixar a cruz o evangelho que a Cibapa prega que os batistas pregam é de que você precisa carregar a cruz e Jesus diz exatamente isso ninguém que não tomar a sua cruz e me seguir é digno de mim, de meu discípulo nós queremos o evangelho do triunfalismo nós queremos o evangelho do resolver tudo tomar a cruz representa o firme desejo da nossa parte de ter nossa vida terminada para podermos seguir livremente o Mestre e é isso que Jesus diz segue, segue para mim venha para mim qual é o Mestre que nós constituímos na nossa vida? quem é esse Cristo que diz me siga? o apóstolo João disse em Apocalipse capítulo 1 versículo 5 ele diz assim Jesus nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados amém? você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado aí se você foi liberto dos seus pecados querido pode dizer para ela ei a gente esqueceu da coisa básica da fé cristã a coisa básica da fé cristã é algo que você jamais poderia realizar alcançar ou alcançar pela meritocracia a base da fé cristã é a obra expiatória e aí eu estava falando para alguns alunos do IBET dizendo o seguinte você sabe que quando você está com um probleminha e alguém vai se aconselhar com você não é? e aí ele chega ali porque esse é o meu problema meu problema e você está ouvindo e você acha que realmente aquilo é o problema não é o problema ali é a consequência o problema está aqui na história que foi sendo criada e essa história é sempre um relacionamento quebrado com Deus se você tem o seu relacionamento quebrado com Deus mesmo frequentando igreja você vai quebrar a cara e não diga que é o diabo porque aquilo que você plantar é aquilo que você semeará essa é a lei da causa e efeito e é por isso que nós precisamos entender o conceito de que Apocalipse está dizendo que o amor do Senhor foi tão grande por mim que Ele não levou em conta o nosso tempo de ignorância mas anunciou que todos se arrependessem e que viesse perdão para nós querido nós celebramos a ceia todo mês para nos lembrar de que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados que a fúria de Satanás só não prevalece contra mim e contra você porque alguém nos amou de tal maneira que resolveu ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou seja, os nossos pecados foram perdoados porque um Cordeiro decidiu ser imolado para que você fosse absorvido da culpa e recebesse o refrigério da graça de Deus por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus como não me envolver numa relação de prazer numa relação de troca de experiência com esse Deus que não poupou nem mesmo o Seu Filho por amor a nós ei coisinha simples, né a gente pensa na complexidade da fé mas a coisa simples da fé é de que ninguém nunca te amou tanto como esse Deus que te criou a ponto de não desistir de você esse amor de Deus é tão grande por você que mesmo quando você pisou na bola quando todo mundo estava com pedra para atirar sobre você esse cordeiro disse de que ele estava disposto a morrer para que você não fosse condenado mas tivesse a vida eterna é o cordeiro de Deus é a pessoa mais propícia a nós entendermos que esse é que é o nosso sacerdote o nosso mestre se temos querido um mestre tão amoroso e tão dedicado ah, como não segui-lo o caminho certamente para seguir esse Cristo não é fácil pois o mesmo apóstolo diz no versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse olha o que diz o texto você pode ler para mim? vamos lá juntos? eu ei, seja forte ah, mas como eu queria acreditar na magia de dar paz em você para fazer uma sessão de descarrego na sua vida eu ia colocar uma tenda ali fora ia ficar de plantão para você passar e eu fazia a sessão de descarrego em você ei mas não tem sal grosso que dê jeito em você se você não se posicionar diante de Deus como seguidor de Cristo as portas do inferno só não prevalecem contra a minha e a sua vida quando nós estamos atrás da cruz de Cristo as portas do inferno só não prevalecem contra a minha e a sua vida quando o acusador o arco inimigo da minha alma não tem nada do que me acusar sabe por quê? porque a gente não faz monte de pecado quando a gente amontoa pecado e acha que está enganando a Deus a gente caiu no caminho da imbecilidade o pecado se cauterizou tanto na nossa vida que a gente acha que nunca vai ser descoberto a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia mas o que encobre as suas transgressões aquele que não confessa e não deixa esse não prosperará Deus não é homem para quem minta nem filho do homem para quem se arrependa querido de nada do que ele falou a meu e a seu respeito nada seja forte quando nós somos descobertos não é porque Deus quer nos punir é porque ele quer nos restaurar quando alguma desgraça vem na nossa vida é porque Deus ainda está dizendo te amo e não quero que você chegue até o final na pocilga que você está vivendo o amor de Deus nos trata de forma que a gente acha que está apanhando quando na verdade ele está nos limpando e a gente precisa entender que Jesus está dizendo isso agora na revelação a João na ilha de Pátimos você acha que a ilha de Pátimos era um resort? você acha que João estava lá pegando sol água fresca tomando água fresca não água de coco como eu vou tomar lá no Ceará em janeiro não ele diz irmão e companheiro na tribulação no reino e na perseverança nas palavras do apóstolo João nós aprendemos que o convite que Jesus nos faz não é para que a gente seja o cofre do tio Patinhas não é para que a gente tenha o casamento mais perfeito do mundo não é para que a gente viva nesse mundo sem tribulação não existe vida cristã sem tribulação amém? não pastor não se você está sem tribulação em alguma área na sua vida eu estou em dúvida o que está acontecendo em você porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições querido é só se você se posicionar do lado de Cristo que você vai ver o rabo do capiroto é só você se posicionar como um servo íntegro que não olha nem para a direita nem para a esquerda mas para o autor e consumador da sua fé é só você decidir não ser um crentinho mas ser um cristão que você vai ver o que é a fúria do cão mas enquanto você for sabe-se lá o que confiado no sua identidade tradicional de anos de vida cristã você não consegue nem enxergar seu umbigo quanto mais os abismos que estão sendo abertos diante de você e é por isso que no texto nós aprendemos literalmente Jesus faz o convívio porque ninguém é obrigado a segui-lo o caminho que nós temos é para que nós possamos suportar os desvarios de uma geração corrupta e adulta você entendeu esse texto olha o texto que o texto diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma versículo 38 porque qualquer que nesta geração adúltera você entendeu isso e pecadora em outras palavras o texto está dizendo de que se você se quiser se conformar com este mundo quando o apóstolo Paulo em Romanos 12 ele diz não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento ele está dizendo olha o rumo da sociedade é de adultos aí dando esse estudo uma irmã chegou para mim e disse assim ah pastor mas eu conheço tanta gente lá no mundo que é tão boa mas tão boa melhor do que muito crente eu falei pois o diabo te enganou porque ninguém é bom sem Deus é capa é protocolo social não há restauração sem a presença do restaurador não há ressurreição sem morte e é por isso que Paulo já estou crucificado com Cristo e agora a vida que eu vivo na carne eu vivo pela fé morreu ser cristão é negar-se a si mesmo mas também é manter um relacionamento com aquele que não vai me deixar me corromper porque eu e você seja forte somos não sei se vou pronunciar a palavra certa corrupível corruptível como é que diz a palavra corruptível todos nós somos propícios à corrupção né todos nós todos nós não me venha dizer que você não é não você é tão brasileiro quanto eu nascemos numa geração e numa sociedade relativista do jeitinho e das facilidades todos nós se tivermos a oportunidade de meter a mão a gente mete só se você tiver assim com ele Jesus de Nazaré se você não tiver assim com ele todo mundo quer coisa do bom e do melhor e no Brasil todo mundo é honesto até que prove o contrário e é por isso que nós entendemos que a decisão de seguir a Jesus é uma decisão que nos leva a assumir grandes responsabilidades grandes mas também exige de nós um sacrifício de alma e de fé seguir a Jesus não é só dureza não é ter privilégios se eu não tivesse aceito Jesus eu não teria casado com um anjo como Dona Lídia se eu não tivesse aceito Jesus eu não teria recebido duas bênçãos que são os meus filhos se eu não tivesse aceito Jesus eu não estaria nessa casa maravilhosa se eu não tivesse aceito Jesus eu não teria o privilégio de bater em você nessa noite coisa linda né privilégios que Deus nos dá de sermos irmanados e fraternados pastor então me fale os privilégios de ser crente porque eu frequento a Cibap e eu ainda não tomei a decisão porque eu não vi privilégio nenhum primeiro privilégio é que quando nós decidimos descobrir esse relacionamento com Deus descobrimos que nós não estamos sozinhos nesta caminhada nós não estamos sozinhos Jesus está conosco a cada passo das nossas vidas amém você pode repetir comigo Jesus está conosco a cada passo das nossas vidas veja o versículo Mateus capítulo 28 versículo 18 a 20 vamos relembrar esse texto olha que texto fácil e simples demais Jesus vai partir se despede dos seus discípulos imediatamente ele começa a subir aos céus e aí ele diz essas palavras para os discípulos você pode ler comigo vamos juntos então Jesus aproximou-se deles e diz portanto oh Deus é fiel amém ele é fiel em todas as suas palavras nós não estamos sozinhos nesta caminhada porque ele está conosco todos os dias e quando ele nos dá esse sentimento nos dá certeza de que o próprio Jesus se comprometeu no final dessa palavra está conosco mas a nossa cultura é uma cultura mística e aqui que eu quero que você aprenda um segredo existe dois blocos de evangélicos no Brasil a corrente mística que enfatiza a presença mística de Jesus e esse grupo geralmente não vive a ética e existe o grupo ético-espiritual que somos nós os evangélicos históricos para nós é fale línguas profetize cure mas isso não tem para nós nenhum sentido se você não revela o caráter de Cristo na sua vida não são os milagres que definem que você é um homem de Deus é como você anda as suas decisões e as suas escolhas que define quem você realmente é um cristão de verdade por isso o próprio Jesus ele diz assim estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos estarei na caminhada com vocês querido o que é que nós mais queremos na vida um homem sem a certeza da presença de Jesus ele prensa no suicídio o homem sem a presença do Jesus ele relativiza a ética o homem sem a presença de Jesus ele não vê esperança em qualquer ou em qualquer outro quadro clínico da sua vida mas há esperança para o ferido amém sabe um dos hinos que eu sinto saudade de nós cantarmos na nossa igreja é aquele hino que diz temos por lutas passadas umas terríveis e cruéis mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis ei Deus não pode lhe proteger Deus não pode proteger a sua casa ele é o rei da paz mas pode faltar paz na sua casa como assim pregador Deus deu a sua palavra e ele diz se atentamente observares a minha palavra todas essas bênçãos te acompanharão mas se desobedeceres as minhas palavras todas essas maldições te acompanharão não tem como você perder os seus filhos para o mundo e para o diabo se você não flexibilizou a palavra de Deus não tem como você mendigar o pão se você não flexibilizou a palavra de Deus não tem como Deus não vir ao seu socorro na hora da angústia e da perseguição se você não flexibilizou a palavra mas se você escondeu as palavras do Senhor no seu coração para não ter que pecar contra Ele se a palavra do Senhor foi lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos então Ele promete e Ele não é homem para que minta para guardar a sua entrada e a sua saída e nenhum espírito pode tocar na sua casa porque a sua casa é do Senhor pastor e o que eu faço agora passe em revista a sua casa chore se arrependa se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra eu acho que você esqueceu de algo simples Deus em sua graça nos concede uma família e muitos irmãos e irmãs na fé Deus não quer que eu e você tenha religião Deus quer que você experimente o amor dEle e desfrute de paz Deus quer que você se sinta a pessoa mais amada do mundo porque uma pessoa amada ela exala amor e ela atrai pessoas amorosas para perto delas pessoas amarguradas ressentidas rancorosas elas atraem pessoas da espécie dela para perto delas essa é a lei não tem como ser diferente nós temos que admitir que nos últimos tempos muitos daqueles que se chamam de irmãos e irmãs tem sido motivo de tropeço do que de esperança era para ser na nossa caminhada cristã nós precisávamos e é o sonho de Deus que eu e você experimentemos uma revolução dentro da nossa casa amém Deus quer se mover não é nesse santuário Deus não quer se mover não é na igreja Deus quer se mover aonde ele disse que arrancaria o coração de pedra e nos daria os coração de carne e colocaria o Espírito Santo de Deus nali o templo do Espírito Santo de Deus não é o prédio da 208 sul o templo do Espírito Santo de Deus é você irmão você é a igreja viva de Deus sobre esta terra e ele te chama de noiva a noiva do Senhor como está as suas vestes você espera o noivo ou você está pedindo o divórcio do noivo antes de contrair as núpcias o que Deus quer que eu e você experimentemos é o que Jesus veio para nos dar e ele disse eu vim para que vocês tenham vida e videm sabe o que é vida em abundância é você pensar e ir para casa porque em casa você tem paz é você pensar e ir para casa porque na sua casa exala-se o amor e o amor está impregnado nas paredes da sua casa porque o que semeia dentro daquela casa não é tempestade o que semeia-se naquela casa é a chuva seróidea da graça de Deus dentro dela esse é o parâmetro esse é o paradigma que Deus tem para mim e para a sua vida eu não quero que você saia dessa noite aqui dizendo assim nossa o pastor Balmir foi duro nossa o pastor Balmir hoje arrebentou nossa hoje eu não gostei eu quero que você saia daqui dizendo eu e a minha casa é o alvo do amor e da paz de Deus tem amor dentro da sua casa seja verdadeiro se eu como profeta quiser cumprir a palavra do Senhor e chegar na sua casa e dizer haja paz a Bíblia diz se houver paz naquela casa a paz se multiplicará mas se eu disser haja paz e aquela casa não tem paz a paz voltará em poção dobrada para mim a paz da sua casa você está conseguindo sentar na mesa e ter um diálogo agradável que não dá vontade de sair da mesa há palavras de motivação há palavras de restauração dentro da sua casa há palavras de valorização há palavras de semeadura dentro da sua casa ei Dom Grosser diz há poder nas suas palavras e se você diz minha casa é o inferno então sua casa é o inferno eu não tenho paz nesta casa ok você não tem paz porque você chama as coisas que não são como se já fosse você está semeando desgraça e sabe por que você está fazendo isso? porque o seu relacionamento não está legal com aquele que você disse que é senhor da sua vida porque quando você restaura isso você vai ficar parecendo uma louca um louco mas as coisas loucas de Deus confunde as coisas sábias deste mundo e quando nós entendemos esse cuidado de que Deus quer nos abençoar talvez você e eu estejamos fracassando temos que ficar a uma frente não é fácil mas eu tenho que dizer que para você de que a sua casa é o seu reflexo a sua casa é o reflexo da sua fé quer dizer pastor então que nenhuma casa do cristão pode ter tribulação não não disse isso Jesus disse no mundo tereis aflições mas eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final você terá tribulação e aflições nesse mundo porque você está no meio de uma geração adúltera e pecadora mas você não é nem adúltera e nem pecadora ouviu uma amém? ou é? não misericórdia então como que você não quer ter aflições se você é o ET nessa terra um ET bonitinho um ET bonitinha mas um ET porque nós não somos desse mundo como que você não quer ter tribulação e perseguição se você está contra os valores relativos dessa sociedade como que você não quer ser confrontado nos seus valores se os seus valores são incompatíveis com os valores da sociedade como que uma sociedade que defende o aborto e você vai fazer defesa da vida e não vão retaliar você como que você vai se posicionar a favor do casamento monogâmico heterossexual indissolúvel e a sociedade tem caminhos alternativos de família e você não tem retaliação contra você como que você vai falar sobre fidelidade honestidade integridade numa sociedade do jeitinho como que você não vai ter perseguição se até Sadraque Mesaque Abidinego lá na Babilônia foram perseguidos porque decidiram ser honestos ou você acha que você é preterido do pai ei o negócio do pai comigo e com você é o mesmo ele quer dizer para mim e para você este é o meu filho em quem tenho prazer a alegria do senhor é a nossa força se Deus estiver alegre conosco nós entendemos o que ele quer nos ensinar Efésios capítulo 4 versículo 15 e 16 diz que o senhor em sua sabedoria e bondade nos colocou juntos aqui nesta comunhão para nos fortalecer passou qual é o propósito de tudo isso que nós vivamos em testamento o evangelho e possamos mostrar ao mundo que ainda há Deus quem é que tem mais não vou dizer a idade não mas quem é da minha época tinha uma musiquinha que não era musiquinha nós chamávamos de corinho lembra corinho onde onde está teu Deus conhece essa música cadê um vocal para a gente cantar gente vamos lá não vamos lá vamos cantar puxa aí gente os mais velhos vamos lá olha lá meu Deus está no céu também no meu coração todo mundo está morto mas o meu ressuscitou meu Deus está no céu também no meu coração tudo mundo está morto mas o meu ressuscitou onde onde está teu Deus 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 meu Deus está no céu também no meu coração tudo mundo está morto mas o meu ressuscitou meu Deus está no céu também no meu coração tudo mundo está morto mas o meu ressuscitou tem um pentecostal pode dar um aleluia aí amém amém você sabe que a gente tem que voltar a acreditar nisso que o Deus do mundo está morto e o que o nosso ressuscitou amém porque só assim nós vamos ressuscitar em lealdade fidelidade integridade com o Senhor e a paz que excede todo o entendimento será o árbitro em nossos corações independente das circunstâncias sabe porquê? porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia eu acho que a gente não acredita mais no céu gente eu acho que a gente não acredita mais que Jesus vai voltar se você não acredita mais no céu e nem que Jesus vai voltar você está lascado porque você vai ficar nessa terra sozinho e eu não eu quero andar nas ruas de ouro eu quero andar na Jerusalém celestial entendeu? eu quero ver as trombetas tocar e o anjo gritar quem são esses que vem da grande tribulação? são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro e venceram pela palavra do testemunho que deram e eu não quero ser reprovado você quer? pergunta a pessoa se está ao seu lado você quer ser reprovado? eu não ao contrário somos queridos agora ó seja forte somos todos companheiros na tribulação no reino e na perseverança independente do que nos digam os falsos pregadores do Youtube o que tem mais pregador de autoajuda no Youtube ludibriando e se possível enganando até os escolhidos de Deus e gente deixando-se levar por uma teologia humanista humanitária achando que as boas obras podem lhe absorver ou lhe produzir a graça de Deus a Bíblia diz que não é pelas obras que nós somos salvos mas pela graça de Deus o relacionamento que Deus tem comigo e com você é um relacionamento e que os pregadores estão dizendo Deus quer que você tenha saúde Deus quer que você tenha prosperidade ei nem sempre nem sempre se a prosperidade te afasta de Deus ela não veio do Senhor se a prosperidade trouxe o adultério para dentro da sua casa não veio do Senhor se a prosperidade corrompeu a sua alma não veio do Senhor se a prosperidade tirou os seus filhos da casa do Senhor não veio do Senhor se a prosperidade tirou você de se envolver na obra do Senhor não veio do Senhor Satanás te enganou e hoje você tem tudo e não tem nada porque o que o diabo dá com duas mãos ele tira com uma rapidamente o mundo nos odeia diga comigo o mundo nos odeia diga para a pessoa do seu lado o mundo te odeia é perigoso você fazer amizade com o mundo cuidado o mundo ri demais para nós fazer aliança com o mundo é negar a fé como? assim pastor? é estar dentro da igreja e negar a fé 1 João capítulo 3 versículo 13 olha o que diz o texto vamos lá meus irmãos não se admire se o mundo os odeia João 15 versículo 18 e 19 diz e se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim o seu mestre se vocês fossem do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo pelo contrário dele e vos escolhi por isso o mundo vos odeia não entendi pastor pregador é que enquanto nós estivermos nesse mundo e decidirmos ser leais e fiéis ao Senhor teremos tribulações e aflições eu não sou da corrente tribulacionista eu não acho que a tribulação vai vir a tribulação já chegou para aqueles que são fiéis ao Senhor se você é fiel ao Senhor então já está a perseguição instalada mas nós podemos encontrar consolação nas palavras de Jesus quando ele diz nos 16 3 3 estas coisas vos tenho dito olha lá para que tenhas paz ou glória eu estou dizendo essas coisas para vocês não é para que vocês saiam com medo daqui falei duro deixa eu falar rindo eu não estou falando essas coisas para vocês para que vocês saiam daqui com medo queridos para que vocês saiam cheios da paz foi falso né a verdade que Jesus ele nos dar essa identidade para nós porque ele quer que você tenha paz no seu casamento amém Deus quer que você tenha paz nos seus negócios amém Deus quer que você tenha paz na sua relação com seus filhos amém Deus quer que você tenha paz dentro da sua igreja amém o rei da paz quer que a paz reine na sua vida amém o que nós precisamos e o que nós queremos é de paz querido detar-me e logo pegarei no sono porque só o Senhor me fará dormir em paz você quer isso é por isso que tanta gente está tomando antidepressivo é por isso que tanta gente como eu ficou escravo anos e anos tomando antidepressivo alguns casos são clínicos mas outros são opressão espiritual e nós rompemos porque quando entendemos o texto o Senhor está dizendo no mundo esse mundo que vos encanta esse mundo de glamour esse mundo de oportunidades esse mundo de aplausos esse mundo de luzes vocês vão passar por aflições quando desejar isto ah como eu tinha uma raiva uma raiva gospel não é gente porque pastor não sente raiva tinha uma raiva de um irmão nessa igreja porque ele tinha prazer de ostentar que era amigo do doutor do engenheiro do promotor do juiz e eu tenho uma raiva dessa gente que quando vai dizer não porque eu conheço o doutor fulano e o Kiko parece que essas pessoas quanto mais título e posição tem mais são chatas e querem serem bajuladas por isso que eu não cheguei muito longe gente porque eu detesto bajulação não gosto ah deixa eu falar aqui deixa eu falar aqui ah eu conheço meu amigo desembargador tá pra falar aqui oh fulano tô aqui com um amigo falando sobre você que palhaçada não nada disso você quer ser meu amigo eu quero ser seu amigo porque você presta não porque você tem aliás você que é pobre quiser ser amigo de ruim rico você vai quebrar a cara porque no momento que você se vê no pique de acompanhar os ricos que tem condições de pagar um jantar de 500 reais e você for nesse caminho vai chegar o momento que você vai quebrar pra manter a pose e o rico vai dizer tá vendo se lascou lembra da minha frase galinha não acompanha pato pato gosta que galinha vem atrás né só que o pato entra no lago e tem cacife pra entrar no lago a galinha tadinha comendo só minhoquinha entra no lago morre afogada não ande pela aparência pela futilidade ande com os pés com os pés na terra mas com o pensamento nos céus não se turbe o vosso coração crede em mim e crede no meu pai na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vou eu lhe teria dito para que onde eu vou vocês estejassem também eu posso não ter um palácio aqui você quer o palácio daqui eu quero o palácio de lá eu quero estar com ele para todos sempre e sempre e sempre e sempre amém amém Amém.